Aleluia, glória ao nome do Senhor E se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor A palavra de Deus diz que se nós obedecermos a voz do Senhor Aleluia O deserto, ele se transformará em manancial de águas vivas Aleluia, essas águas vivas fluirão sobre a tua e a minha vida Aleluia, glória ao nome do Senhor Aleluia, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor Aleluia, nós queremos ouvir a tua voz, meu Deus Aleluia Aleluia Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer Seguir os teus passos e jamais me desviar Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti Se a tua vontade sempre for o meu prazer O deserto então será manancial Sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim Mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim Na tua mesa sempre eu comerei E me partarei do melhor de tuas mãos Se a tua voz ouvir e obedecer Aleluia, Aleluia Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Quero te obedecer, Senhor Ajuda-me Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer Declare Seguir os teus passos e jamais me desviar Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti Se a Tua vontade sempre for o meu prazer O que vai acontecer? O deserto então será manancial Sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim Mas que abundantes serão e eu viverei tudo o que tens pra mim Na Tua mesa sempre eu comerei E me faltarei do melhor de Tuas mãos Se a Tua voz ouvir Aleluia! Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Nós queremos obedecer a Tua voz, meu Deus Em nome de Jesus, aleluia Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor Nós queremos que o deserto se transformará em manancial Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! O deserto então será manancial Sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim Mas que abundantes serão e eu viverei tudo o que tens pra mim Da Tua mesa, sempre eu comerei E me faltarei do melhor de Tuas mãos Se a Tua voz ouvir me obedecer Eu vou te obedecer Eu vou te obedecer Puxa o que custar Aleluia! Amado seja o nome do Senhor Aleluia! Glória ao nome do Senhor Nós estamos aqui na Tua presença, Pai Aleluia!